O meu desafio é andar sozinho, esperar um tempo os nossos destinos Não olhar pra trás, esperar na paz o que me traz A ausência do seu olhar Traz nas asas um novo dia, me ensina a caminhar Mesmo eu sendo menino aprendi Oh meu Deus me traz de volta essa menina Porque tudo que tenho é o seu amor João de Baal, eu te entendo agora Por favor, me ensine como guardar Meu amor Oh meu Deus me traz de volta essa menina Porque tudo que tenho é o seu amor João de Baal, eu te entendo agora Por favor, me ensine como guardar Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Eu te entendo agora